Jornal da Manhã. Bate papo, a Bem-vindo Rodrigo, boa noite. Eu sei que cê se sente à vontade aqui, né cara? Boa noite Tiago, obrigado mais uma vez tá aqui com você, super alegria pra eu te prestigiar também como amigo, terceiro ano, não tinha feito essa associação. É. Você que fez aqui fora. Uma delas foi lá na festa junina. É verdade. Aliás, foi uma na festa junina no trailer lá, então não foi nessa época, mas foi bacana a entrevista, foi muito legal, lembro que na época rendeu pra caramba. É verdade. E dois mil e dezesseis, um ano que, vamos dizer assim, não tem as melhores projeções, mas se for pra jogar a toalha já joga hoje, né? Porque assim, o cara tá lá parecendo Walking Dead, não vê perspectiva, tem que se orientar, né Rodrigo? Acho que a primeira coisa pra gente encarar um ano difícil, não tô querendo ser profeta não, mas todas as projeções nos mostram isso, é uma frase que tem que tá na nossa mesa de cabeceira, tem que tá no nosso celular, que é tenha bom ânimo. Porque a gente é tão desestimulado com as notícias que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, e até por comentários de amigos mesmo, que se a gente não tiver bom ânimo, aí não tô falando só como empresário, falo como empresário, como funcionário, como dona de casa. Como quem tá no mercado há vinte anos. Como quem tá no mercado há vinte anos, como quem tá, precisa sobreviver em meio a esse mercado maluco que a gente tá. Então, com ânimo e com boa vontade, os os problemas já começam a não ser tão grandes na sua aparência, essa é a primeira dica, vamos dizer assim? É a primeira dica de comportamento, porque se você não tiver bom ânimo, todo o resto que você fizer, não vai ser tão bem feito quanto se você tiver bom ânimo. Então, não custa, se tem uma coisa que não custa nada, é ter bom ânimo. Então, já que não custa, vamos ter. Vamos ter. E vamos usar. Vamos usar. Rodrigo, você vendo da parte de comunicação da coisa, né? O perfil, porque hoje a comunicação não é mais a propaganda propriamente dita, é a maneira que esse produto é apresentado pro cliente, é a maneira que esse cliente consome o seu produto e é o feedback que depois do atendimento que você deu pra ele, porque se você não fidelizar o cara, o cara vai embora. É essa a sequência? É essa a sequência. As pessoas hoje, elas estão muito mais exigentes e engana-se o empresário que pensar que só tendo um bom preço, um preço baixo, ele vai conquistar o cliente. Isso não é verdade. As pessoas querem sim um preço justo por aquilo que elas estão comprando, mas acima de tudo elas querem ser muito bem atendidas e aí vale uma palavrinha mágica chamada empatia, né? Saber se colocar no lugar de quem tá comprando pra poder oferecer aquilo que ele veio buscar com qualidade, com inteligência. Não adianta ficar só fazendo jeitinho, jeitinho aqui, improvisando aqui, improvisando lá, não dá mais. Não dá mais. Certamente a empresa que pensar dessa maneira não vai sobreviver, assim como a empresa que só pensar em ter um preço baixo também não vai sobreviver. Tem que ter preço justo, mas tem que ter bom atendimento, tem que ter facilidade e dar conveniência pras pessoas poderem comprar. Gostei, gostei. Esse bate-papo com o Rodrigão, então, vai continuar comigo, a gente vai tocar um som e na volta ele vai dar alguma dica prática, por exemplo, quero começar amanhã diferente. O que que eu posso começar fazendo? Ah, quem sabe é dando uma olhada pra sua fachada ou será que você tá fazendo um delivery? Às vezes tem alguns insights bacanas, né? Na noite, Ipanema. Eu gosto desse som, chama Budapeste, pode procurar no YouTube aí, é bem bacana, é bom pra ouvir de tarde, bom pra ouvir a noite também, que eu sei que cê gosta também. Dez e cinquenta e sete, vamos retomar o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo Figueiredo, ele que é publicitário e eu chamei esse fera da comunicação pra vir conversar justamente com aquelas pessoas que tão enfrentando, vamos dizer assim, alguns medos, porque não é nem dificuldade, é medo mesmo. Fala, nossa, eu tô devendo, é aquela coisa do Tostines, né? Você deve mais porque cê atende mal, cê atende mal porque cê deve mais, cê não sabe de onde vem ali, né? Exatamente. É, um dos pontos importantes nesse, nessa questão de vencer o medo, né? Se uma porta tá aberta, se a empresa tá de portas abertas é porque ela tem algo de bom. Então, acho que nesse tempo que a gente tá vivendo, é interessante olhar pra dentro da empresa, ver o que ela tem de bom, potencializar isso e mostrar isso pro cliente. Claro, nem toda empresa tem só coisas boas. Normalmente nós temos coisas boas e coisas ruins. Vale olhar pras coisas ruins também e ver, pô, será que essas coisas ruins que a minha empresa tem não tá impactando no meu processo de venda? Será que os clientes não estão comprando? Ou aqueles que compraram uma vez, será que eles vão voltar? Acho que vale esse exercício. E às vezes fica num ego besta de eu não vou chamar um consultor pra vir aqui, nem que seja um consultor do Sebrae, que amanhã a gente vai falar com o Terra do Sebrae, vem aqui no estúdio. Excelente. Então, assim, nem falando desse lado de gestão da empresa em si, né? Mas acreditar um pouco no próprio taco, mas perceber quem tá te olhando, né? Saber que você não é perfeito como nenhuma empresa é, mas se você tá de portas abertas porque cê tem algo bom. E se você precisa crescer, cê precisa melhorar aquilo que cê não tem de tão bom assim, pra não falar que tem de ruim. Claro, e você acha que na medida publicitária da coisa, na maneira das pessoas se serem ouvidas, né? De pegar o megafone e se lançar pro mundo, você acha que as pessoas também tão muito Facebook dependentes? Tipo, ah, eu ponho no Face e pronto, deu, deu, não deu, não deu. Aí cê vê que não tá dando e e só fica dependendo do Facebook. Às vezes tá rolando uma super dependência da rede social? É, a rede social ela não resolve todos os problemas de comunicação de nenhuma empresa. Fato. Ela ajuda a resolver problemas de comunicação. Além de ser uma excelente oportunidade pra você ver o que que as pessoas estão comentando, pra você medir a temperatura aí dos teus clientes e ver como é que você pode propor algo diferente pra eles em relação a isso. E também, é claro, a rede social, eu acho que é um termômetro bastante importante pra ouvir crítica. É muito, eu já conversei com alguns empresários que falam, não, eu não quero ter canal no Facebook, eu não quero ter canal no YouTube, no Instagram. Cê tá fechando os olhos e os ouvidos, né? Além de tá fechando os olhos e os ouvidos, não é você que escolhe se você vai tá no Facebook ou não. Uhum. Mesmo que uma uma loja, por exemplo, ela não tem um canal dela no Facebook, mas se o cliente formal atendido, ele vai colocar isso no Facebook dele. Uhum. Então, as empresas estão no Facebook. Estão expostas, né? Não tem como. Estão com o bumbum na janela, diriam no mercado. Basicamente. Que mais que cê tem de dica que você acha importante as pessoas eh se tocarem pra dois mil e dezesseis, Rodrigo? Cuidar muito bem de quem já é teu cliente. Acho que um erro. Cuidado senão ele vai embora, né? Exato. Um erro bastante comum em anos de crise também é se preocupar em ganhar clientes novos e nesse processo de preocupação de ganhar cliente novo, você acaba perdendo o cliente antigo. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Eh e é e é normal, entre aspas, não que seja bom que isso aconteça. Fala, Luizinho, ó. Rodrigo, eh tem, eu vejo muitas promoções, por exemplo, de algumas operadoras, você cliente novo vai pagar trinta e nove e noventa e os velhos já estão pagando cento e lá vai pedrada. Isso também ajuda a diminuir o cliente? É outro erro bastante comum. É eu diria que esse é um marketing bastante burro. Acho que não tem outro termo pra determinar o que é esse tipo de ação. Porque você abrir mão de um cliente que tá com você há dois, três, cinco, dez anos, em detrimento de um cliente novo. Oportunista, né? Olha. O cara tá babando sangue pela promoção, né? Esse cliente que é atual, ele vai pra rede social e vai botar o nome lá da empresa de telefonia na rede social. Ele vai. Além de ter o prejuízo de perder o cliente, a imagem da empresa ainda vai ser deteriorada. Isso é uma estratégia bem infeliz. Legal. Ô, Rodrigo, conta um pouquinho sobre a Verbo, claro, quero agradecer você ter vindo até aqui conversar com a gente e eu queria destacar o trabalho que cê vem fazendo há muito tempo aqui em Sorocaba, eh atendendo e desde o segmento da indústria que eu sei que é uma um abraço pra todo mundo do Siesp, pra Eva e pra todos os diretores, né? Eh diz pra gente como é que vocês têm também acompanhado essa tendência do mercado de ir pro lado digital também, como é que vocês estão eh posicionados hoje? É o a Verbo ela tem quinze anos, faz agora em fevereiro e falando um pouquinho do lado digital, a gente construiu a nossa carteira de clientes não tendo uma área digital e nos últimos dois anos a gente tem investido muito forte nisso. É inevitável que as empresas usem o ambiente digital pra se comunicar. A gente ficou falando aqui de Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, tem uma série de outros canais e outros que ainda irão surgir que as agências e as empresas têm que olhar com muito carinho pra isso. Não dá mais pra pensar que o Facebook, por exemplo, é uma ferramenta gratuita. Não, eu ponho lá e as pessoas vão curtindo e a coisa vai funcionar. Isso não acontece mais, né? Não acontece mais, essa época romântica do Facebook já acabou. Durou pouco, quem cresceu, cresceu, é, quem cresceu, cresceu. Zuckerberg é muito inteligente, que é o fundador do Facebook, então, pra você ter uma ideia, um dado interessante, né? Eh o Facebook, ela, ele entrega hoje eh visualizações pra apenas de dois a cinco por cento da base de fãs de uma empresa, ou seja, se você tem lá mil, são duas ou cinco pessoas que vão ver. Por quê? Porque o interesse dele é que você é vender essas exposições. Não, daí no caso são vinte ou cinquenta, né? Se forem cem, se forem cem, são, é, mas a gente entendeu, né? A cada cem de duas a cinco pessoas apenas estão autorizadas a ver aquilo na timeline, né? Exatamente. Até teve um movimento reclamando, eh o pessoal reclamando o Facebook, poxa, que não era justo, né? Que poderia abrir pra mais gente, só que como tá todo mundo lá, a timeline viraria um verdadeiro, eh, um spam de, isso, um spam, é, não tem como. Rodrigão, muito obrigado pela visita, deixa mais um recado principalmente pros jovens que eu sei que gostam do nosso na noite, porque tem um conteúdo diferenciado e que o segundo semestre já aponte pelo menos pra cima, né? Que pare de apontar pra baixo essa nossa economia. Tiago, eu acho que além de tudo, é bacana a gente poder ter a oportunidade de falar pras pessoas terem bom ânimo, você é um cara, é um comunicador que tem esse bom ânimo na veia. É, eu gosto de ser pra cima. Não é à toa que o teu público, você atinge todas as faixas etárias, mas o público jovem é muito fiel a você, porque você tem essa energia como comunicador. Então, legal. Minha mensagem é não perca isso que você tem, porque isso é legítimo. Seja um pouquinho Tiagão aí, né? Seja um pouquinho Tiagão. Vamos pra cima, obrigado, cara, obrigado. Mesmo pra saber mais a verba é só procurar no Google, tá lá, verbo Sorocaba, os caras tão muito fáceis. Um abraço pra você, meu querido. Muito obrigado mais uma vez por tá aqui com vocês. Vamos nessa, um bom dois mil e dezesseis, vamos de som na noite, Ipanema, brother.